Se existe um jogador que calça de verdade a sandália da humildade, é esse aí. Quer ver? Há três anos no Berlândia Esporte, dois deles acima e eu que, na geladeira, o menino que veio do Cruzeiro é uma carta na manga de qualquer treinador. É um jogador promissor, um jogador que tem condições de jogar em grandes clubes do futebol brasileiro, 22 anos, comprometido com o trabalho, bom profissional. E o Zecão sacou logo como e quando usar esse craque. E quando o Bruno Henrique vai para o jogo, muda a história. Cruzamento de primeira cabeçada, para o gol, está lá dentro, Bruno Henrique foi para a rede. Muda o placar e muda suas perspectivas profissionais. Morando sozinho num AP em Uberlândia, BH, de Bruno Henrique, de Belo Horizonte, o craque não esconde as origens. Começou no futebol mesmo no Amadozão da capital. Foi o craque do Inconfidência Esporte Clube. Ah, e com muito orgulho. Olha, quando eu saí do Amadozão, né, eu que não tinha vivido isso, foi uma responsabilidade muito grande, né. Pensei em altas coisas, tive apoio de amigos, familiares e graças a Deus eu pude vir e estar desempenhando o meu futebol. Voltar nesse tempo leva o menino Bruno Henrique a tudo que ele deixou para seguir a profissão. Por isso, fora dos treinos e dos jogos, Bruno fica com a família. E com a noiva Gisele é pelas redes sociais. É o preço que se paga quem tem planos no futebol. É, assim, é muito difícil, né, porque apoio da família perto de um jogador é bem mais fácil, né. Eu que não tenho apoio da minha família aqui, mas eles me ligam, nós conversamos pela internet, nós se vê pela internet. E isso dá um conforto maior, né, de saber que minha família está comigo, todos estão comigo na minha carreira. Como pessoa, como é que é o Bruno, não jogador? Ah, sou muito tranquilo, né, gosto de fazer algumas coisas, ir para o shopping, fazer umas compras, que é muito bom, né. Comer também, porque jogador precisa se alimentar muito bem. E é isso que eu faço durante e depois dos jogos. Há um empate de subir com o Verdão para o módulo 1 do Campeonato Mineiro. BH quer cumprir a missão do clube e a missão dele próprio. Mas a hora é também de pensar no futuro, né. E torcer para que o clube também esteja pensando assim. Ah, a expectativa é a melhor possível, né, de aparecer coisas boas, de dar mais um salto aí na carreira, que vai ajudar muito. E se for para ficar na Belândia? Ah, ficar, a torcida toda pediu, algumas pessoas chegaram e pediam. Foi vontade de Deus eu ficar na Belândia, eu quero ficar, porque foi um time que me acolheu como um filho. Vontade de Deus, mas vontade também da Dona Gisele. Tem casamento pela frente, tem que ver se também é se ela quer, hein. É, com certeza, vamos ver o que ela vai resolver aí. E nós vamos sentar direitinho e conversar. Foi para o cruzamento, passa no banco do gol, sobrou, a bola foi batida. No gol! No Henrique! É do furacão, do meu povão sofrido, bem-se apaixonado pelo verde. Bruno Henrique foi para a rede! No gol! Não, 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 não.